AAAAAAAA Ai, calma Hã? Onde é que... Onde é que eu tô? Ué? Eu saí da base, mas o que aconteceu? Ah, certeza que... Isso é algum plano do Pedro, sei lá Que não é possível, como é que eu fui teleportar pra cá do nada, não tem o menor sentido Ah, tá bom Agora eu tenho que voltar pra base sem que achar o Goten o Frango e o Inê antes que o Pedro pegue a armadura do Black Flash Tá, isso pode dar muito errado Ah, tá, que eu faço, que eu faço, que eu faço Droga, eu não sei onde é a base, eu tenho que encontrar alguém Talvez eu encontre o Goten o Frango ou o Inê no caminho Ah, tá, eu tenho que ir até lá Vamos ir até... Calma, é aquele É o Goten! Goten! Ei, Goten Quem é que tá falando comigo? Goten Eu não tenho tempo pra falar com você não, Deadpool Não tenho não Deadpool? O Goten é eu, o Breno Quê? É, o Breno Não tô entendendo porque você tá falando comigo Ué, porque... Ah, peraí, ah, você é o Breno Ei, você não sumiu por um tempinho, não? Como assim assumir? A gente tava agora na base Impedindo que o Pedro pegasse a armadura do Black Flash E agora... O senhor Pedro O líder do time... É um velho? É? É um velho... Eu não conheço o time light Velho cabeludo Não conheço nem o time light, não Calma... Como assim você não conhece? A gente tava na base agora, tipo... Impedindo ele de pegar a armadura do Black Flash Tentando pegar a joia... Cara, eu acho que você só pode estar maluco, cara Ah, bom... Aqui nunca existiu nenhum time light Nenhum Pedro Nenhum nada Calma... Aqui nunca existiu time light Na verdade a única ameaça aqui São os vilões E eu tô acabando com eles Porque eu sou o Homem-Aranha do PS4 Calma aí então Se... Isso que você tá falando é verdade Quer dizer que eu voltei Pra Terra 2? Sim, aqui eu venci o Terra... Terra 2 Ah, tá... Olha, é meio difícil de explicar, mas... Bom... Eu vou tentar resumir pra você Aparentemente existem várias terras E... Eu meio que fui mandado pra uma outra terra Eu acho que é a Terra 1 Que é onde tem dois times O Light e o Black Que... Tá tendo meio que uma guerra entre... Eles... E... Eu meio que fui mandado pra ir pro time Black Que era o time do Inê... Que apareceu... Meu? Do Frango... Da Aline... É... Que Aline? Aline... É... Uma garota que apareceu depois de um tempo lá Mas o que importa... É que... O Pedro... Ele tava... Pegando as joias do Infinito... Pra poder instalar os dedos e acabar... Com todo mundo... Com o Migo... Com você... Com o Inê... Com o Frango... Ah... Você tá ficando maluco, cara... Isso... Não... É sério... E aí... A gente tava... Se preparando pra acabar com ele... Ele tava... A gente ia oferecer um acordo pra ele... De ele dar a joia do poder pra gente... Que era a única que faltava... Pra gente fazer a manopla... E em troca... Ele dava... A... Não... Ele dava a joia do poder... E a gente dava a armadura do Black Flash... Só que a gente não ia deixar ele pegar a armadura do Black Flash... Não é óbvio... Porque é muito forte... É muito difícil confiar em você, tá ligado? Mas... Já que você tá falando... Eu vou confiar... Porque você não parece que tá mentindo não, sabe? Mas... Olha... Se você olhar pra lá... Você vai ver que tem alguma coisa errada ali... É... Eu vi que tem alguma coisa pegando fogo... Mas era o que? O meteoro caiu? É... Eu não sei direito, sabe? Eu sou o Homem Aranha... Agora... Se você for ficar vestindo esse uniforme aí... Não vai dar pra você vencer os vilões... Veste um negócio mais decente aí... Então tá... O que que é? Ah... É a armadura do Wally West, né? Hum... Pode ser... Ah... Vambora! Tá... Vamos lá então... Hum... Ah não... Gotei... Oi... Quem é você? Esse é o Black Flash... Quem? É o Black Flash... É o... Não, não, não... Black Flash... Mas esse cara já foi destruído há muito tempo, cara... Não... Você não tá entendendo... O Black Flash deve... Ele deve ter vindo atrás de mim... Por causa que... Eu vim parar aqui... Talvez... Não sei... Tipo... Eu voltei pra... Pra essa terra aqui... Ele... Talvez tenha vindo atrás de mim... Não tô entendendo direito... Provavelmente... Pode até ser... Mas eu... Bom... Se ele tá correndo atrás de você... A gente tem que dar um jeito nisso agora... Então... Vamos lá... É... Tá... Vamos acabar com ele... Ah... Boa... Vamos lá... Caraca... Ah... Como tem explosiva... Toma... Hum... 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 Toma essa Boa Calma É que aqui, eu não sei se você está, mas eu tenho vários poderes Não sei se naquela terra eu tinha Mas aqui eu sou um dos velocistas mais rápidos de todos Tipo Godspeed É, naquela terra você era meio que parecido, na verdade Você, na verdade Você usava várias armaduras, principalmente a do Thor Já tivemos vários problemas com o seu martelo, inclusive Não, eu não gosto do Thor, eu gosto do Homem-Aranha Tá Então eu sou um cara diferente desse tempo É E assim eu vou fazer de novo Vou usar meus poderes aqui de novo, vambora Tá bom, vamos acabar com ele Tá bom Boa Agora eu preciso ativar a minha mão Acho que a gente está quase acabando com ele Ele já está vibrando Aham Ah não, acho que já era pra ele, olha aqui Ele está vibrando Quando ele fica assim, quando ele fica assim é porque praticamente ele já está quase totalmente destruído Uhum Ah Tá bom, vamos lá Nossa, está com muitos problemas, cara Uhum, estou vendo Ele está vibrando em vermelho, eu não sei o que está acontecendo Talvez seria um poder dele Ah É assim, eu vou pegar uma distância para dar um dano maior nele, calma aí Tá bom Já tive uma ideia também Vai, pode tentar seu ataque Vamos ver se vai funcionar Se não funcionar, eu tento o meu Vai E Toma Ah O que aconteceu com ele? Ele Desapareceu Ah Então funcionou Uhum O que você acha que eu fiz? Não sei, você Eu ventei nele, lancei ele para cima E acertei O meu braço furadeira Sério? Uhum Graças a você chamando a atenção dele, eu consegui fazer isso Ah, tá Primeiramente consegui acabar com ele Nossa Eu acho que esse é o fim desse Black Flash Ah Peraí, tem mais? Não sei Porque se não me engano É O Inê Tava sendo um Black Flash até um certo período O O Frango era O Inê Inê Mafu Inê Black Ah tá, o da outra terra lá, né Ah é Eu esqueci que você não conhece ele aqui Bom Ele E o Frango Devem estar por aí Só que O que importa agora É eu entender como é que eu voltei Talvez Sei lá Cara, eu acho que o Inê Já que ele é o Black Flash Não pode ter que te mandado pra cá não Pode ser Ele é o Black Não, porque Da última vez que eu fui pra lá Foi por causa do Inê Com esse negócio de Black Flash Não, eu vou explicar melhor pra vocês Que o Black Flash viaja no tempo O Inê virou o Black Flash E arrumou o tempo Te mandando pro seu tempo real Pro seu mundo real Então calma Você acha que o Inê do futuro Voltou pro passado E me mandou Pra essa realidade? Provavelmente o Goten O Inê e o Frango do futuro Fizeram isso Já que eles também são velocistas, né É Todo mundo lá era Velocista se eu não me engano Provavelmente a Lini também Foi pro mundo dela, cara É Provavelmente ela também foi Sei lá Eu não sei o que aconteceu Naquele mundo Eu sei que a gente tava Bom, entrando numa guerra Mas agora que tudo acabou Dá pra perceber Vê com o time Qual é o seu time mesmo? Black Então o time Black venceu Pelo visto a gente venceu mesmo Ah, que bom Bom, eu vou dar um fora daqui Porque quem cuida desse mundo aqui Sou eu Não tem nada de time Black Nem de time Light Fui Tá Tchau Tchau Ai, ai, tá Então, pelo visto agora Só tem eu aqui, né Ah, mas que droga O Inê Me mandou de volta pra minha terra Uh Bom Agora Não tem mais Frango Não tem mais Inê O Goten agora Não se lembra de nada A Lini Desapareceu O Pedro O Felipe E o Bruno Também sumiram Bom É isso, né Esse é o final da guerra Bom Pelo menos pra mim, né Que fui melhor de volta pro meu mundo Eu não sei como é que ficou Pro O resto da galera lá Acho que Bom Pra descobrir isso Só se eu passo na visão da galera lá Pra ver o que aconteceu, né Porque realmente é uma coisa bem Bem confusa Eu acho que eu não vou entender nunca O que aconteceu Porque Eu não tô pra lá Mas tá Acho que já sei o que eu vou fazer Por mais que eu tenha passado pouco tempo com eles Eu meio que me apeguei a eles Até porque aqui Na minha terra eu vivo meio que sozinho Talvez eu Só me esforce pra Treinar Ficar rápido E voltar pra lá Quem sabe, né Bom Então é isso Acho que eu vou ter que construir outra Máquina Pra poder voltar Pra aquela terra Ou sei lá Ir pra algum tempo Onde Eu reencontre aquela galera Bom Agora eu quero saber o que aconteceu com eles, né Porque Por mais pouco tempo que eu tenho vivido com eles Eles são meus companheiros de equipe Eu trabalhei ao lado deles Por um tempo, então Eu quero que eles estejam bem Então Agora é isso Esse é o fim da guerra Mas Bom Onde existe luz Sempre haverá trevas, né Se tem vilões Existem heróis A guerra nunca vai acabar Ai, ai A gente pode ter vencido essa primeira guerra Mas já haverá próximas Então É isso Vou agora Treinar pra poder acompanhar o meu time De novo Em outra terra Ou sei lá Tá Tá, vambora agora Tá na hora de Ah, ficar mais rápido Bora Pra poder acompanhar o meu time Em outra terra E aí E aí Já Até agora E aí E aí Obrigado.